O estado de Roraima, hoje, rompe a barreira dos 100 mil hectares plantados de grãos, mas com o potencial de alcançar um milhão, um milhão e meio. Ou seja, qual é o gargalo de continuidade desse crescimento? A logística. Eu ando o estado todo, né? E o estado está no município, está todo abandonado. A gente precisamos hoje, sim, de pontes feitas, de concretos, como foi feito na capital. Precisamos hoje de escolas, postos de saúde. É por isso que, na verdade, eu optei pela Tereza. É justamente por sua competência, por sua capacidade de enxergar essas necessidades. Eu sou amigo do governador, mas eu vejo que, nesse momento, para o estado melhorar, acredito, tenho certeza, que é a Tereza Zurica. A Tereza está preparada, a Tereza mostrou, não precisa ser testada para falar o que ela faz. Essa visão ampla que a Tereza tem nos permite acreditar que nós viveremos num belíssimo de um estado. Tereza. 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 Tereza.